Vem aí o nosso curso Orgulho e Preconceito na História da Arte. Agora em julho teremos quatro aulas. Uma que fala sobre a condição do negro e do afrodescendente na arte nacional. Uma outra que vai falar sobre a condição moral na Grécia Antiga. Uma terceira que fala sobre a participação das mulheres no campo das artes. E uma última que fala sobre a multiplicidade da sexualidade. Vem estudar conosco em breve para começar no nosso site. Até lá!